Ele tá todo de preto, tem o pet e o nome dele é Zap. Que isso, gente? Não, ele tá com medo. Meu Deus, é o Zap. É o Zap, gente. Procura ele, procura ele. Eu tô com medo dele, Rian. O Bob. Bob. Quero pegar você. Estou mais perto do que você imagina. Quero pegar você. Meu Deus, eu tô muito perto dele. Pronto, expusei ele. Tenho certeza? Cadê? Olha, ele tá esquecendo que ele tá batendo em tudo. Fale, galera, eu sou o Rio Oliveira. Eu sou o Rio Oliveira. Estamos no canal Irmãos Oliveira. Não sei se a gente tá muito pleno hoje, né, irmão? Aconteceu uma coisa muito incomum. O que que foi? Tava aqui o Rian jogando Among Us. Vocês já conhecem esse joguinho. Mostra aí pra ele só a tela, pra eles saberem. E aí, do nada, entrou uma pessoa na sala, né, irmão? E qual era o nome? Era Zap. Até aí, tudo bem, né? A gente tava achando, sei lá, que era alguém zoando com a nossa cara, né, irmão? Tipo isso. E aí, do nada, esse Zap não para de perseguir o Rian. O Rian vai fazer alguma tese que qualquer coisa, em qualquer lugar, o Zap vai atrás. Viu? Não é, irmão? Sim. A gente tá achando isso muito estranho. A gente tá com muito medo. A gente não sabe se é o Zap, se ele agora tá perseguindo a gente até nos nossos jogos online. Como é que ele descobriu que essa senha era sua, né, irmão? Não sei, galera. Isso tá muito estranho. Como que a gente descobriu a senha, né? Isso tá muito estranho, né, irmão? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês... Eu sou o voz. O Rocha. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês melhor o que tá acontecendo. Calma aí. Pessoal, a gente tá com muito medo, né, irmão? Mostra pra eles. Primeiro, vê se dá pra ver como é que é o Zap. Mostra aqui pra eles, olha. Ele tá todo de preto. Tem o pet e o nome dele é Zap. Tem mensagem ali. Vê quem mandou. Que isso, gente? Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, irmão. Oi, vamos jogar. Está com medo? Vamos. Vai, começa aí o jogo, Rian. Vai, irmão. Tô começando, mamãe. Gente, tô com muito medo. Isso nunca aconteceu, né, Rian? Primeira vez. Vamos ver quem me postou. Será que você vai ser quem? Tripulante. Mostra pra eles, irmão. Porque naquela partida, quando você tava fazendo o task, ele ficou te seguindo, não foi? Vamos mostrar pra eles. Vamos ver. Ó, cadê? Onde você tem task? Aqui. Ele não tá me seguindo. Essa task é legal. Mas, irmão, olha aqui. Eu tô com muito medo do que tá acontecendo, Rian. Ele tá te seguindo? Vê se ele tá te seguindo, Rian. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde é que ele tá? Ele pode ser o impostor, é verdade. Onde é que ele tá, Rian? Não sei, Lohane. Procura ele, procura ele. Eu tô com medo dele, Rian. Ai, meu Deus. Ai, Rian, eu tô com medo. Toma cuidado, hein. Tem teste longa, melhor você não fazer, senão ele vai te matar. Se ele for impostor, né? Rian, eu tô com muito medo, galera. Eu nunca fiquei com tanto medo assim na minha vida, gente. Eu vou fazer esse teste, Lohane, pra eu ganhar esse jogo. Vê se ele não matou alguém. Vê se não tem nenhum corpo aí pra reportar. Ai, eu tenho muito medo da elétrica. Nossa, eu odeio fazer essa task. Gente, vocês não tão conseguindo ver, mas só que na outra partida ele ficou seguindo o Rian. Pra onde o Rian ia, o Zap tava atrás da gente, seguindo a gente com aquela roupa dele. Quem for impostor sabe jogar bem, porque ele sabotou. Ele sabotou? Sim. Mentira. Aí, ó. Aqui, essa tia. O que ele sabotou? Ele é aqui. Ele sabotou a desprestação e o botão superior. Derrota. Era o Bob? Quem é o Bob? Não sei, é uma pessoa qualquer, mas sai daí, sai daí. Gente, irmão, olha aqui, irmão. Eu tô com muito medo. O que você acha, Rian? Você acha que é o Zap de verdade? Eu acho que é. Não sei, porque pode ser alguém também, né? Mas como que ele tá... Como que ele tá... Como que o quê, irmão? Como que ele entrou na sala? Ele é o Zap, Rian. Se realmente for ele, ele consegue fazer tudo isso. Vai, Rian. Cadê? Cadê, Rian? Cadê aqui? Tem mensagem? Vê se tem mensagem. Deixa eu ver. Vou pegar você. Calma. Calma, Zion. Vou pegar você. Pergunta aí. Quem é você? Vai, vai, vai. Quem é você? Calma, Zion. Calma. E aí, o que ele respondeu? Não respondeu nada ainda. Rian. Rian, fala sério aqui. Tu acha que realmente é o Zap? Você sabe quem eu sou? Quem sou? Você sabe quem sou. Ai, meu Deus. Se inscreva, Rian. Eu não sei, Rian. Eu tô com medo, Rian. Sim ou não? Pelo meu nome? Pelo meu nome. Fala, você é de verdade? Você é de... Verdade. É. Verdade. Rian, eu tô com muito medo. Rian, meu Deus do céu. Será que é o Zap de verdade, Rian? Meu Deus, eu acho que é ele, galera. Eu tenho quase certeza que é ele. Pelo que ele tá escrevendo. Ou já me esqueceu. Pergunta assim, pergunta assim. Qual é o nome da minha mãe? Porque se for o Zap, ele vai saber, né? Uhum. Da minha mãe. Rian, olha aqui pra mim, Rian. Se ele responder isso, eu acho que ele sabe quem é. O que você acha, Rian? Se ele responder, o que a gente faz? Será que ele tá perto daqui? Não sei, acho que não. Ele deve estar... Meu Deus, é o Zap. Ele é? É o Zap, gente. As pessoas saíram da sala. Será que ele assustou as pessoas que estavam na sala com a gente? Ainda tem dúvidas. Ai, meu Deus. O que eu escrevo, Lohan? Não. Pergunta o que ele quer. Pergunta, Rian. O que você quer? Irmão, Rian, eu tô com medo. E agora, hein? Não sei, Lohan. Gente, como é que ele conseguiu isso? Será que ele tá vigiando a gente? Será que ele... Fala. Será que ele hackeou o teu celular? Por isso que ele sabe a senha da tua sala? Eu já queria saber no meu celular, sei lá. Não sei, Rian. Estou mais perto. Estou mais perto do que você imagina. Vai, joga aí de novo. Vai, outra partida. Ei, vou jogar outra partida. Será que ele vai continuar te seguindo? Não sei, Lohan. Olha como ele é assustador, gente. Que impostor. Você é tripuloide de novo, irmão. Será que ele vai ser o impostor, Rian? Não sei, Lohan. Pera, vamos ver se ele vai te seguir. Vai pra cafeteria. Vamos ver na cafeteria se ele tá por aí. Deixa eu arrumar a luz. Vai pra cafeteria, irmão. Vamos ver se ele tá na cafeteria. Eu tô na cafeteria. O Bob. Tá, mas quem tá aí? Jujuba, Jujuba. Jujuba. Mas quem? Procura direito, Rian. Vê se ele tá por aí. Procura ele, Rian. Vai pra cafeteria, rápido. Pra você procurar ele. Vai, 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 vai. Eu tô na cafeteria. Eu tô na cafeteria. Olha todos os lugares. Olha todos os cantinhos. Vem naquele cantinho ali da TESC. Vai rápido. Calma, tô vendo. Gente, o pior é que não dá pra saber onde ele tá aí agora, Rian. Eu acho que eu fui na elétrica. O que? O que? Não sei, colocaram como discussão. Peraí, peraí. O que ele colocou aí, Rian? Quero pegar você. Estou mais perto do que você imagina. Quero pegar você. Quem foi que reportou? Foi. Foi você que reportou? Foi eu que reportei. Você viu quem era? Eu vi. Quem? Foi a Jujuba. E quem matou? Quem matou foi a Jujuba. Então vota nela. Não, não vota no Zap. Ai, meu Deus. Eu já votei, Lohane. E agora? Rian, eu tô com medo, Rian. Ele votou também. E quem será que ele votou? Não sei. Será que ele votou em mim? Eu acho que ele votou em você. Porque ele tá te perseguindo. Tudo que você faz, ele faz. Ele fica seguindo você. Rian. Meu Deus. Eu tô com muito medo, Rian. Eu acho melhor a gente parar de jogar. E desinstalar esse jogo. Lohane, ele não fala que ele tá mais perto do que você imagina? O que que tem? Ele tá mais perto do que você imagina. O que que tem? Você acha isso estranho? Mas e aí? Você acha que ele tá aqui no condomínio? Será que ele tá naqueles condimentos de secreto dele? O pior, Lohane. O quê? Ele pode estar aqui na nossa casa. Como assim, Rian? Isso nem faz sentido, Rian. Lá no computador. No computador? Sim. Você quer ir ver? Vamos ver. Cadê? Cadê? Cadê se ele mandou alguma mensagem? Eu não sei. Vamos lá, então, Rian. Vamos lá, vai lá. Nossa, eu tô com muito medo. Vai, vamos, Rian. Vamos lá, Rian. Você acha que ele tá aqui? Calma, Rian. Não deve ser ele, Rian. O quê, garoto? Corre, 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 corre. Gente, gente. Ele tá rindo, ele tá rindo, Rian. Peraí, deixa eu ver se ele tá jogando de versátil. Calma aí. Ai, meu Deus, eu tô muito perto dele. O que é isso? Fica. Baixa, 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 baixa. Meio de vergonha. Rian, por que você tá rindo? Tá achando engraçado, Rian? A gente pode zoar com a cara dele. Boa, boa. Vai, abaixa, abaixa. Vai, coloca assim. Você não é de nada. Coloca, você é muito fraco. C, E, D, nada. Vai. Fala abaixo, que depois a gente encontra. Ele tá de fone, Ian. Fala, eu não tenho medo de você. O que que é o copo? Vamos jogar. Bota, eu não tenho medo de você. Olha ele, galera. Olha isso, gente. Você. Coloquei. Vai, vai. Começa a... Não, 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 já sei. Expulsa ele. Expulsa ele da sala. O que? Vai, vamos ver. Vai, não. Alguém tem que votar também. Porque senão ele não sai. Quem tem que votar, Rian? Alguma pessoa. Alguém tá faltando votar. Acho que é a Jujuba. A Jujuba tem que votar nele no zap pra ele sair também. Nossa, alguém tem que votar, gente. Rápido. Fala, Jujuba, vota. Mas você não consegue expulsar o zap da sala, Rian? Não, Rania. Alguém tem que votar nele. Tenta clicar, vai. Tenta clicar no zap. Zap só. Vai, expulsa. Não, ah, calma. Conseguiu? Não, não. Eu preciso que vote nele. Alguém tá faltando votar então, Rian. Será que é o zap? A Jujuba tem que... Quem cai e apertar nessa bota? E apertar no zap. Pra expulsar ele? Sim. Mas você é o hot. Mas eu não consigo, Rian. Ai, eu não sei. O que a gente faz então? E agora? Meu Deus, ele tá digitando. Ele tá digitando, Rian. Vai, expulsa o zap. Não, mas eu acho que ele olhou. Expulsa o zap da partida. Eu vou expulsar ele. Vai. Calma. Tu consegue? Tu tá expulsando a Jujuba. É pra expulsar o zap. Pronto, expulsei. Tenho certeza. Cadê? Olha, olha, Rian. Olha, Rian. Olha, ele tá estressado. Ele tá batendo em tudo. Rian, ele tá batendo em tudo. Ai, galera. Ele tá muito estressado. Gente, ele levantou abaixo. Rian, abaixo. Ai, abaixo. Gente, eu tô com melhora. Ele tá muito estressado. Eu acho que ele vai tentar de novo, galera. Olha isso, meu Deus. Rian, desliga esse telefone. Sai dessa sala. Sai dessa sala. Pronto. Meu Deus, eu tô com medo, pessoal. Eu tô com muito medo. O que ele tá fazendo? Meu Deus, eu acho que ele vai vir atrás de aqui. Xuxi. Ele saiu. Galera, calma aí que eu vou virar a câmera. Pessoal, vocês viram que depois que o Rian expulsou o zap da sala, ele foi embora aqui de casa. Muito estressado, né, irmão? E eu vou até mostrar aqui pra vocês que ele realmente tava jogando do nosso computador. Olha aqui o nome dele, zap. Olha só como é que tava a roupa dele e tudo mais. Ele tava jogando do aqui e Rian, por isso, então, que ele sabia que você tava jogando, sabia tua sala e sabia de tudo isso. A gente tá com muito medo. Não sei se vocês querem que a gente volte aqui pra investigar tudo isso. Se vocês quiserem, deixa o like aqui, né, irmão? Deixa o like. Pode dar no like. E é isso, pessoal. A gente vai trancar a porta e vai avisar pra nossa mãe que acabou de acontecer. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos. 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 Obrigado.